oi boa tarde eu tô com um pouco de caspa será que tem algum xampu para de caspa tem tem sim vou pegar aqui tenho esses aqui ó eles têm uma diferença entre eles não todos eles são pra casca todos são iguais a tá mas será que tem um melhor assim não todos eles são bons quais são os preços deles esses dois aqui tem o mesmo valor 16 e 80 e esse aqui tá 13 com 90 então acho que eu vou levar o mais barato então então tá bom também obrigada de nada